Santo. É o marco mais buscado no Brasil. Um assassino. Uma espécie de guru. Muito perigoso. Em Interpol, só sabemos que ele chama Santo. É que está em Madrid. Ernesto Cardona, Polícia Federal do Brasil. Eu quero ajudar. Você pode nos encerrar para que os veamos? Isso é a marca do Santo. Nunca vi a cara dele. Ninguém nunca viu. Este é Santo? Não, não é. Como não sabes? Porque eu matei esse cara. Minhas, por quê? Porque é o pior que ele pode fazer. Porque dá medo. Ele é um narco. Santo não é um narco. Para quem segue ele... Ele é como um pai. Um líder. Quase um Deus. Ele vai vir atrás de nós. Eu tirei a barba dele. Ele não vai piador. Deixa eu te ajudar. A gente pensa que está indo atrás dele. Mas é ele que está vindo atrás da gente. Não adianta procurar. Você não vai encontrar ele nunca. O Santo. Onde é que ele está? Você não consegue sentir ele. Ele já vai levar. Ele ainda vai sair. Ele já vai levar. Ele vai levar.